E aí galera da internet, meu nome é Omarzinho Gamers, esse é meu primeiro vídeo de jogos, solta a vinheta Não sei se tá dando pra ouvir direito com meu mic, tá dando? Comprei ontem que eu virei games Pra quem me conhece deve tá achando estranho né, se perguntando, mas Omarzinho tu não era da zoeira, tu não era da putaria Gente, eu sei que é difícil de acreditar, eu virei virgem gente, agora sou gamer, tô no mundo da virgindade Ninguém acredita, porque quem me conhece sabe né, que eu sou putanheiro mesmo Tenho que falar mais baixo, minha mãe escuta isso, meu Deus, me deixa 3 meses sem jogar tênis Esse é meu primeiro vídeo de jogos né, e eu vou mostrar pra vocês o meu setup, meu setup games Aqui nós temos meu computer, esse aqui é meu mousepad, ó, meu mousepad, minha mãe comprou ontem na janta Essa aqui é minha cadeira, cheio de marca de suor de bunda, ó, sou o Fureb né, e fica tudo marcado É bom, porque quando a gente tá jogando, gruda, gruda aqui e não sai mais, daí não tem perigo de cair jogando Aqui também temos meu, meu hadsat, ele é da marca Reza, eu queria um da Razer né gente Mas a minha mãe não tinha dinheiro, daí ela me comprou um da Reza, e falou que eu tinha que rezar e agradecer a Deus por ter um Minha mãe é bem engraçada né gente, é uma bobada minha mãe Ah, mas eu nem mostrei pra vocês né, mas eu também tô de roupa nova gente Vou mostrar pra vocês, um gamer tem que ter uma roupa gamer Uma roupa games Gente, vocês mandaram pra mim um jogo de terror pra eu jogar Gente, vou até lá apagar a luz pra ficar mais aterrorizante Engraçado que quando eu vou transar sexo com as meninas, elas falam justamente ao contrário Elas falam que vão apagar a luz pra ficar menos aterrorizante Pra elas Eu não entendi isso né Bom gente, vamos lá pro jogo de terror né Mas tá tudo escuro, como é que eu vou jogar uma coisa que tá tudo escuro Vai boneco, caminha vagabundo Quer caminhar não, desgraçado Tá com estioporose Meu Deus do céu, eu não gosto de ser gamer mais Eu não tenho medo, não tem graça jogo assim Pra que que eu vou ter medo né Que que é isso Ai, uma lanterninha Ai como é bom Agora eu vou conseguir enxergar tudo Ai porra do caralho Buceta Minha mãe Desculpa mãe, não falo mais Não falo mais nada Porra do caralho Porra do caralho Ô desgraça mer... Ai não posso ficar falando esses nomes Uma mesa de jantar Olha, teve briga no jantar Caiu as cadeiras, caiu tudo ó Vamos caminhar aqui O que 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 é isso aqui, um cofre? Vou pegar uma granina Ai meu Deus do céu O que que é isso? Porra Porra não É, poxa, poxa vida Sangue? Ai, ai meu Deus Tem menstruado Menina menstruada aqui Ah, menos mal né Pior que se não tivesse menstruado Aí seria um problema grande Ai meu Deus do céu O que que é aquilo ali? O que que é isso aqui meu Deus? Uma cadeira Dá pra sentar aqui Esperar o tempo passar? Ai meu Deus Tô com medo, gente Pra que jogar isso? Qual é a graça disso aqui? Fechei a porta Ai Ai, foi o barulho da porta Porra, mas todas as salas são todas Ai, caiu a cadeira aqui As salas são todas a mesma coisa Porra Ai meu Deus do demônio Corre, porra Corre Que porra é aquela? Meu Deus, parece um cérebro voando Corre, porra Vambora daqui Vambora Volta pra casa Não tem um lugar bom Ah, desligou até meu celular aqui Porra Tu quer me matar? Tu me mata, porra Mas não me mata sim Cadê o cérebro? Corre, porra E daqui? Desgraça Corre, porra Não anda pro lado Tu é siri pra ficar andando de lado Corre Porra, por que que tu não tá correndo? Tá engrevado das pedras Desgraça Corre pra algum lugar Ai, porra Não tem saída aqui Que que eu faço? Eu não sei ler inglês Eu não sei Mas eu sei ler português, gente Que que eu vou fazer? Ele tá aqui Ele vai me matar Eu vou bater Ai, puta Que pariu Desgraça Caralho Meu Deus do céu Meu Deus Como é que alguém joga isso? Meu Deus do céu Esse é o jogo É seguir o monstro E tomar no rabo Ô beleza de jogo Que vocês me indicam, hein? Que legal, gente Ser gamer é muito legal Eu tava pensando aqui Em virar gamer Mas eu também não vou mais Não vou mais Porque isso aí é coisa de palhaço Coisa que ele não tem que fazer Ser gamer é coisa ruim Coisa do satanás Bem que minha avó falava mesmo Jogo é coisa do satanás Desde a época do Yu-Gi-Oh! Ela sempre falou isso Por que que ela não viu Essa besteira aqui Que eu tô jogando Por causa disso Corre, porra Sempre com as pernas Entrevada também Esse demônio É a última vez Que eu jogo Essa porcaria aqui, gente Para de gritar também Já tô irritado Agora eu já tô preparado, gente Eu já sei que o bicho Vai me dar um susto aqui, ó Nem me assusto mais, viu, gente Corre Pelo amor de Deus Corre, moço O que que eu tenho que fazer? Porra Pelo amor de Deus Ai, The Door The Team Door The Gonder Crow, The Harry Eu não sei ler Eu sou burro Se eu fosse inteligente Eu não era youtuber Gente, agora eu dei uma lida Que entendi É pra eu achar um pé de cabra Pra abrir essa porta Eu nem li no tradutor, não, gente Vamos lá Onde é que tem esse pé de cabra agora? Eu tenho um aqui no meio Das perninhas Onde é que tem pé de cabra, porra? Tô ficando com medo Desgraça Ai, ai, porra Puta, que pariu Desgraça Sai daqui Que barulho é esse, Omar? Que que é isso? Branco na tua boca, Omarzinho Omar, eu já falei pra te parar de ejacular na própria boca, Omar Já falei que é salgado Eu vou falar pro teu pai quando ele chegar Ele vai te dar uma sumanta Uma sumanta de pau Nunca mais vai comer sêmen Caramba Rapazinho bem vagabundo É medoio, é medoio Então esse é o vídeo Quem gostou deixa um like Vamos bater recorde de like aqui Então clica no gostei aqui embaixo Se inscreve no canal Não esquece de ativar as notificações O Omarzinho infelizmente aí Veio a ter um ataque formigante Tamo rumo a um milhão de inscritos, né? Então eu tô pedindo pra vocês todo o vídeo Pra vocês ajudar a divulgar Ajuda a divulgar no WhatsApp Ajuda a divulgar no Facebook No chat Então é isso aí, galera Beleza? É nóis Beijo, tchau Não esquece de me seguir também na minha rede social Me segue no Instagram Que eu nunca peço pra me seguir no Instagram Me segue lá Eu posto várias fotos muito bonitas, meu É nóis Beijo, tchau